Eduardo, vamos falar um pouco agora dos primeiros jogadores que chegam que começam a animar um pouco a torcida, porque em 2013, 2014 o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil, mas tinha aquele problema de brigar com partes debaixo da tabela, em 15 vem o primeiro grande reforço, que foi o Paulo Guerreiro vindo pelo salário, o Flamengo não tendo que pagar em uma multa recisória, qual foi a importância de Paulo Guerreiro para a sua gestão e para um recado que o Flamengo começou a dar para a mídia de uma maneira geral na época? Eu acho que foi muito importante, porque o Paulo na época era o jogador mais valorizado do Brasil, tinha sido campeão do mundo, tinha feito o gol da final, era um jogador absolutamente fantástico e ninguém acreditava que o Flamengo pudesse trazê-lo. E apesar de a gente não ter que pagar a multa recisória, o contrato dele foi um contrato oneroso para os padrões do Flamengo na época. Muita gente disse, até não, está vendo como eles não iam resistir e iam ter que partir para alguma irresponsabilidade? Duvido que paguem isso para o Guerreiro, se o Corinthians não quis pagar, como é que o Flamengo vai pagar? E aí mal sabiam eles que estava tudo calculado, direitinho, tudo na planilha, e que o Flamengo jamais deixaria de pagar um centavo que fosse ao Guerreiro. E foi assim, nem ao Guerreiro nem a ninguém, naquela altura do campeonato, essa coisa de atrasar salário, de dar calote, já fazia parte do passado. Houve alguma resistência na negociação dele do staff de caramba? O Flamengo ainda tinha imagem muito ruim, estava começando a reconstruir. Houve algum receio, o senhor sentiu isso de, pô, vamos acertar, mas será que eles vão honrar mesmo? Eu acho que naquela altura do campeonato, já tinham se passado dois anos que a gente estava lá, acho que já existia uma percepção geral de que as coisas tinham mudado, e que o porquê de meados de 2013 em diante, o Flamengo nunca mais atrasou uma folha de pagamento, o Flamengo nunca deixou de cumprir um compromisso, todas aquelas dívidas que o Flamengo carregava, que eram famosas, Ronaldinho Gaúcho, Petkovic, Romário, Joel Santana, todas elas foram pagas. E aquela altura do, se eu não me engano, quando o Paulo Guerreiro veio para o Flamengo, já era sabido que o Flamengo tinha liquidado todas essas dívidas, que tinha diminuído a sua dívida trabalhista, que tinha diminuído a sua dívida bancária. Foi exatamente nessa época que o Guerreiro veio que a gente estava fechando o Profute. Eu lembro que foi até no dia da apresentação do Guerreiro, eu não pude comparecer, porque eu fui à solenidade do Palácio do Planalto representando os clubes para a assinatura do Profute. Teve algum jogador que vocês estiveram próximos de trazer e melou, que você gostaria muito de ter conseguido trazer para o Flamengo à época? Bom, eu conto muito aquela história do Adriano, que eu tentei trazer o Adriano depois da Copa de 2014, era até uma coisa, meio um sonho, que partia, inclusive, de uma negociação com ele, para que ele fizesse um tratamento médico e aí depois viesse a integrar o elenco do Flamengo. Ele tinha só 32 anos naquele momento, e foi um sonho, mas ele preferiu, ele tinha outros projetos na época, foi muito correto, muito o Adriano é um grande rubro-negro, que nem eu, que nem vários que estão aqui assistindo. Que nem eu não. Mas não conseguimos. E assim, claro, que a gente não tinha dinheiro, a gente sempre tentava, às vezes, entrar numa negociação, mas vinha alguém com mais grana lá, colocava e nada a fazer, né? E é isso.